Hoje eu vou apresentar para vocês uma joia rara, a maior cobertura frente-mar disponível para venda aqui em Balneário Camboriú. E eu convido você agora a conhecer esse imóvel maravilhoso e contemplar esta vista incrível. Olha o tamanho dessa piscina privativa e imagine só a sua família curtindo momentos agradáveis nesse local. Ainda com banheira de hidromassagem e teto retrátil. Essa é uma segunda área gourmet da cobertura, onde ela atende a piscina e também a parte superior. Na parte superior da cobertura, temos uma sala de cinema muito sofisticada, com equipamentos de última geração, projetor e um sistema de áudio da Yamaha. Essa é a vista que você vai ter todas as manhãs da sua cama. São cinco suítes. Essa daqui é a principal, com closet e banheira de hidromassagem. Na parte inferior, temos a cozinha integrada com a sala de jantar. Um espaço muito aconchegante e agradável. Para maiores informações sobre essa cobertura, entre em contato no número do telefone que está aí na descrição do vídeo. Ela está à venda pelo valor de 30 milhões de reais. Me ajude a crescer no YouTube. Inscreva-se no meu canal e até a próxima. Inscreva-se no meu canal.